Olha que coisa mais linda, esse branco da paz Pra louvar o Senhor, povo santo Nossa, que coisa mais linda, gente Vamos lá Encerneia Não sei de onde vem, sabe Deus aonde vai Te acolho com carinho, amor e muita paz Juntos somos fortes, esta é nossa lição Superar as diferenças, partilhar o mesmo pão Ei, 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 ei Podo santo, com Pai é Deus Como é que é, Fortaleza? Ei, 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 refrain à Deus Podo santo, com Pai é Deus Ei, 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 burner, Pak é Deus Como Santo, como Pai é Deus Quem é quem, como Pai é Deus Como Santo, como Pai é Deus O Cristo Cristo, meu povo, mas eu juro Isso lá! Quero ver! Quem é quem, como Pai é Deus Incomunhando aos pés do teu altar Quem é quem, como Pai é Deus Como Santo, como Pai é Deus Quem é quem, como Pai é Deus Como Santo, como Pai é Deus Vou dividir com meu irmão um coração cheio de amor Soltar a voz, cantar para o Senhor Um povo santo reunido para o Teu nome louvar Enconham as pés do Teu altar Ei, ei, louvai a Deus Povo santo, louvai a Deus Ei, ei, louvai a Deus Povo santo, louvai a Deus Ei, ei, louvai a Deus Povo santo, louvai a Deus Deus é forte e poderoso Maravilhas vai fazer Louvai a Deus, louvai a Deus Louvai a Deus Louvai a Deus Louvai a Deus Louvai a Deus